Lula preso, é isso aí, Lula preso. Muita gente queria e aconteceu. O ex-presidente Lula está preso. E agora? O que ocorre na nossa política pós-Lula preso? E para além disso, qual que foi a própria estratégia do Lula ao se entregar? Porque é muito complicado realmente de entender. Por que se entregar quando aparentemente ali havia um exército que resguardaria o Lula e provavelmente ele não seria preso? Por que não bater de frente com a ordem vigente e por que aceitar aí a ideia da justiça, a ideia do juiz Moro e se entregar? Até quando essa questão de acreditar na justiça, acreditar no que pode ser conseguido através de recursos e através das cortes, tanto as nacionais quanto as de fora, até quando dá pra se fiar nisso e por que não aceitar, por que não contar mais com a militância, com aqueles que defendem o posicionamento de que o Lula é um perseguido político e tal. Não estaria o PT acreditando demais nas instituições, essas mesmas instituições que o próprio PT diz que não estão dentro da normalidade, nas quais não se pode confiar por conta da questão do golpe de 2016 e agora da perseguição ao Lula. Até quando dá pra confiar nessa justiça? Até quando dá pra confiar? Até onde dá pra confiar nessas instituições? É realmente difícil, porque inicialmente o que parecia que nós veríamos seria realmente uma resistência do Lula em se entregar, uma resistência do Lula em ir preso. Porque agora veja, Lula estando preso, o que é que o PT pensa, o que é que o próprio Lula pensa? Que apenas a convulsão popular e as manifestações e as vigílias vão fazer com que ele seja libertado? Isso é realmente muito difícil. Ou eles pensam que as cortes internacionais ou mesmo as cortes do Brasil vão julgar em favor de abers corpos e, enfim, decisões que libertem o ex-presidente Lula da prisão? Eu, nesse momento, vejo que isso não vai acontecer. Todos os recursos foram negados ao Lula. Tudo vem sendo negado ao Lula, abers corpos, recurso, embargo. É difícil. Agora, pós-Lula preso, é que a ONU parece que está analisando o que está acontecendo aqui no Brasil e parece que demonstra uma preocupação com o que vem acontecendo e tal coisa e tal. Mas até onde a gente pode, gente, pelo amor de Deus, se fiar na ONU também? Não dá para se fiar na ONU, inclusive. O mais correto, eu entendo, seria a resistência. Eu estava ouvindo uma fala do Rui Costa Pimenta, do PCO, no Facebook. Ele estava analisando essa situação e tal. Inclusive, eu achei interessante, tínhamos bandeiras do PCO lá na frente do Sindicato dos Metalúrgicos defendendo o Lula e tal. Poxa, então será que não falta se fiar mais na militância, acreditar mais nos seguidores, no pessoal que partilha da mesma ideia e aí bater de frente com o sistema? Porque, como disse a fala do Capitão Nascimento, que não necessariamente é a mesma figura e tem a mesma ideologia, mas a fala do Capitão Nascimento para o personagem do André, um dos capitães lá do BOP, quando ele vai preso no BOP 2. Você está preso, você vai fazer o quê? Você está preso. Preso, você não pode fazer nada. Então, realmente, tudo fica mais complicado. Claro que você tem a militância do PT, a militância da esquerda, uma ideia que se criou, claro, com todo esse período que o Lula ficou no sindicato, onde, logicamente, se buscou mostrar essa perseguição política que existe e que vem correndo contra o Lula. Mas eu acredito que seria possível se fiar um pouco mais na militância e resistir pelo menos um pouco mais. Porque a prisão seria decretada preventiva, porque ele ia perder algumas regalias. Quais regalias? Se você não pode confiar no sistema, como que você espera regalias desse sistema? Claro, a estratégia petista, a estratégia do Lula, a gente só vai poder ver nos próximos dias. Mas realmente é difícil entender que as ADCs vão ser julgadas e que por conta de um voto, de uma ministra, que pode mudar, o Lula pode ser solto. Eu acho que é muito pouco, é muito riscado você confiar nisso dentro de um sistema onde você construiu a narrativa de que esse sistema é furado, que esse sistema está falho, de que esse sistema está viciado e que está te perseguindo. Como que você confia nesse sistema, então, até o fim? Ou, de repente, a ideia é justamente esperar que tudo corra até a última instância e aí depois dizer que não, realmente o sistema está viciado. Mas é complicado, porque a questão da fala da resistência, ela fica comprometida. Existiria uma resistência à derrubada da Dilma, que, sinceramente, qual foi essa resistência? Agora existiria uma resistência à questão do Lula e muita gente pregando, inclusive, o slogan do não vai prender, não vai prender, não vai prender. E quando chegou na hora, o próprio presidente se entregou. Claro, tem uma série de questões, integridade física, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando você fala de bater de frente com o sistema, por que não bater de frente com o sistema se o sistema está te perseguindo e você tem uma militância, você tem pessoas, nomes importantes da sociedade, juristas, inclusive, professores, artistas e o povo operariado, que muita gente ainda permanece do lado do Lula, por que não bater de frente com esse sistema? Eu fico aqui pensando. Será que não está na hora de bater de frente? Vamos lá. A gente só vai entender a estratégia do PT e do Lula nos próximos dias, com os próximos acontecimentos. Eu espero estar errado, mas é complicado. Você se fiar no sistema que você diz que está te perseguindo? Como isso? O que você espera desse sistema? A justiça? Não que não possa acontecer. A estratégia dos advogados, da defesa, só eles sabem, mas é de se pensar, bastante assim. E a gente vai ficar pensando. Tá ok? Até a próxima, então. E vamos analisando aí, vamos ver, assistir aos próximos capítulos dessa novela aí. Infelizmente aconteceu, mas a gente tem que viver isso. A gente tem que viver o que nos está reservado. Não tem como que Deus ajude o Brasil, porque nós estamos precisando. Valeu? Siga as nossas páginas nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, as nossas postagens, visite o blog. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.